Eu considero que essa foi uma Comic Con muito importante pra DC, não só porque eles trouxeram trailers de grandes filmes que a gente esperava, como Shazam e o Aquaman, mas porque foi muito importante pra DC mostrar qual é a sua nova cara a partir de agora no cinema. A gente sabe que após o fracasso de Liga da Justiça, que definitivamente não foi o que eles esperavam, não foi o que a Warner esperava, e definitivamente não foi o que nós fãs esperávamos, houve uma grande reformulação nesse universo cinematográfico da DC, entrou o Walter Ramada como o cara que vai ser ali o cabeça desse universo, e ficou bem claro durante essa Comic Con como essas mudanças serviram a DC. Eu digo isso não só pelos trailers, não só pela identidade desses filmes, essa identidade que os trailers apresentaram que esses filmes vão trazer quando chegarem ao cinema, mas também pelo fato de que a DC, de que a Warner finalmente deu um nome oficial ao universo cinematográfico da DC, que algumas pessoas chamavam de universo estendido DC, outros chamavam de DC Filmes, eu até falei no meu último vídeo que não tem um nome, não tinha um nome específico pra esse universo ainda. E agora eles finalmente deram um nome pra esse universo, deram um nome pra esse projeto, que é o Worlds of DC, mundos da DC, que é realmente um nome que combina muito, que é perfeito pra DC. A DC aqui nos quadrinhos é muito mais conhecida do que a Marvel por essa questão de universos alternativos, de multiversos, conceito de multiverso, que é algo que a gente até vê algumas vezes na Marvel, mas esse conceito de multiverso é muito mais vivo nos quadrinhos da DC, e a gente vê que isso tá sendo trazido pro cinema, eles pretendem fazer filmes fora desse universo já estipulado, que é o de O Homem de Aço, que é o Superman do Harry Cavill, esse Aquaman, o Shazam, enfim, esses filmes que se passam dentro de um mesmo universo, eles querem criar um selo separado, uma linha de filme separado, pra contar histórias alternativas, histórias que estejam fora desse universo compartilhado. Nisso a gente vai ter, por exemplo, o Coringa do Joaquim Phoenix, a gente já tem o Coringa do Jared Leto no universo regular, e a gente vai ter um filme alternativo, um filme de origem do Coringa, muito mais crível, talvez, parece que vai ser um filme muito mais pelo chão, com o Joaquim Phoenix como Coringa. Então esse nome do projeto, Mundos da DC, é realmente algo que é perfeito pra proposta da DC no cinema, e pra proposta do que já vinha lá nos quadrinhos, pelo qual ela se tornou famosa nos quadrinhos. É interessante ver essa visão, eu acho que agora as coisas começam a fazer mais sentido. E dependendo de como isso vai ser feito, dependendo de como isso vai ser apresentado, eu acho que é uma forma muito interessante de se distanciar da Marvel, de se distanciar dos filmes de super-heróis da Fox, enfim, de outras coisas, de outros produtos de filmes de super-heróis que nós temos por aí. Principalmente com a Marvel Studios, que eu acho que a comparação acaba sendo inevitável, porque as duas são rivais nos quadrinhos há anos, então é uma rivalidade que vem de muitos anos, são as duas grandes editores mainstream de quadrinhos, então eu acho que é normal que essa rivalidade exista no cinema, então eu acho que é uma forma assim de se diferenciar do que a Marvel está fazendo. Sobre os trailers em si, eu adorei principalmente o trailer do Shazam, porque é tudo o que eu estava esperando. Principalmente até porque eu tenho um vídeo aqui no canal, que é um vídeo que eu gosto bastante, que é um vídeo ensaio que eu fiz sobre como o Shazam dos 952, ele serve como uma grande inspiração para esse filme, e porque isso faz todo sentido para mim. Fiz todo um vídeo ensaio sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido ainda. A fase do Shazam dos 952, que é essa daqui, Shazam com uma palavra mágica, que foi escrita pelo Geoff Jones, com a arte do Gary Frank, que é uma equipe que já trabalhou várias vezes juntos nos quadrinhos, principalmente no Superman, eles têm várias histórias incríveis com o Superman, que a Parine já lançou por aqui em encadernados, e é a equipe criativa que está trabalhando agora também, no Duns Day Clock, que está saindo lá nos Estados Unidos. Então, Geoff Jones e Gary Frank, para mim, é sinônimo de qualidade, e apesar de muita gente reclamar, principalmente os leitores mais saudosistas reclamarem dessa fase do Shazam, eu gosto bastante, eu adoro essa fase do Shazam, e quando eu li isso daqui, anos atrás, na verdade eu nem li por esse encadernado aqui, o encadernado veio bem depois, eu li quando foi publicado aqui no Brasil, na mensal da Liga da Justiça, foi uma edição especial da Liga da Justiça, acho que edição zero, em que veio essa história do Shazam, pelo menos grande parte da história do Shazam, o resto ficou saindo depois mensalmente, e eu adorei, e quando eu li naquela primeira vez, eu já achei que tinha uma pegada muito cinematográfica, eu li aquilo e parecia realmente que eu estava assistindo um filme, parecia algo feito para o cinema. Me lembrou até as coisas que o Mark Miller faz nos quadrinhos, que ele faz já pensando para o cinema, só que de uma forma muito mais, com muito mais amor, com muito mais afeto ao personagem, porque o Mark Miller a gente sabe que, acho que ele já perdeu isso há algum tempo. Então no meu vídeo eu falo bastante sobre como esse quadrinho aqui, o que eu acho dele, e como eu penso que ele pode ser muito interessante para o cinema, principalmente na questão do Billy Batson, na pegada que essa HQ aqui dá para o Billy Batson, que é aquele garoto puro, bonzinho, santinho, e aqui não, aqui ele tem uma pegada muito mais, que eu vi muita gente reclamando disso, ele tem uma pegada mais, eu não diria arrogante, algumas pessoas falam dessa forma, mas no meu vídeo eu explico muito mais sobre isso, eu falo que faz todo sentido ele ser amargurado como ele é, devido a tudo que ele sofreu, e isso é algo que, ele não é um personagem pronto, como ele era nos quadrinhos antigos, ele não é aquele personagem que ele surge pronto, ele surge feito, ele é um personagem em desenvolvimento, e eu acho isso muito interessante, é um personagem que vai crescendo, conforme ele vai aprendendo a usar os seus poderes como Shazam, ele vai crescendo também, vai se desenvolvendo como pessoa, eu acho isso bem legal, e eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, porque eu não vou falar tudo de novo agora, mas é um vídeo que eu fiz bem grande sobre isso, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Então eu gostei muito principalmente porque tinha alguns comentários no meu vídeo, falando que não, não vai ser igual aos 952, e se for, o Billy não vai ter aquela pegada, e no trailer já ficou bem claro que eu acertei, está muito igual aos 952 em muitas coisas, talvez a maior diferença seja o fato de que a gente não vai ter o Adão Negro, aqui a gente tem o Adão Negro, e a gente tem o Dr. Silvana, agindo mais como uma espécie de vilão secundário, e no filme o Dr. Silvana vai ser o vilão principal, porque a gente não vai ter o Adão Negro, porque o Adão Negro vai ter o filme solo com o Dwayne Johnson, enfim, toda aquela história que vocês já sabem. Então muita gente falava que, ah, por mais que, mesmo que seja igual aos 952, aquele Billy cuzão, ele não vai ser daquela forma, porque aquele Billy é muito ruim, não sei o que, e deu para perceber para esse trailer que, o Billy não vai ser, tão igual ele é na HQ, na HQ realmente no início, ele é muito mais seco, mas a gente consegue perceber aqui pelo trailer, principalmente no começo do trailer, que ele é sim um garoto problema, ele é sim um moleque problemático ali, e isso vem muito dessa HQ. A vida acabou fazendo dele um garoto meio seco, um garoto meio que não se preocupa muito com as coisas, um garoto meio que não está nem aí para ninguém. Eu acho que é o filme que eu mais estou empolgado para assistir, depois de Vingadores 4, claro, mas eu acho que o Shazam, depois de Vingadores 4, é o filme que eu estou mais empolgado para assistir, eu estou realmente muito empolgado. Agora, sobre o Aquaman, cara, eu gostei do trailer, tá? Eu achei o trailer bem montado, eu achei o trailer bem legal, eu estou sim querendo assistir o filme, mas eu não sei, eu ainda tenho um pouco de medo, porque, ao mesmo tempo que o filme do Shazam, me trouxe essa sensação de que eu vou estar vendo uma coisa nova, de que eu vou estar vendo um novo caminho para descer, o filme do Aquaman, me parece que ele vai cair em alguns mesmos vícios. Eu acho que o visual está incrível, eu acho que as cenas de ação estão incríveis, tem até uma pegada ali, tem umas cenas ali dele com a Mera, tem uma pegada meio Prince of Persia, meio Assassin's Creed. Eu acho que vai ser em questão de ação, em questão de visual, eu acho que vai ser muito legal, mas eu tenho medo por esse trailer, eu já fiquei com medo de cair em alguns vícios, como esse excesso de show, esse excesso de pirotecnia, que os filmes da DC tinham, ou tem. Que é o que aconteceu, que é o que acabou respingando, por exemplo, no filme da Mulher Maravilha, que ele vai seguindo de uma forma muito interessante. Eu gosto do filme da Mulher Maravilha, mas eu acho que um dos problemas dele, um problema dele, que grave para mim, mas de forma geral eu adoro o filme, eu acho que um problema é que ele vai seguindo com um tom muito interessante, e quando chega no terceiro ato, ele se torna um show-off, ele se torna um negócio absurdo, um show de pirotecnia, de poderes e tudo mais. Eu sei que na DC, diferente da Marvel, a gente lida com heróis que são praticamente deuses. Então, essa coisa da pirotecnia faz sentido, porque eles são praticamente deuses, e eles têm muitos poderes e tudo mais. mas eu acho que é um grande vício dos filmes da DC, que já vem lá da época do Snyder, que é essa coisa de sempre ser, sabe, muito chamativo, muito show, muita explosão, e isso realmente me incomoda um pouco, e que é aquela coisa do filme, parece que nunca consegue respirar, ele está sempre ali, sequência de ação, ele está sempre explodindo coisas, ele está sempre com excesso de CGI, e o trailer do Aquaman me trouxe um pouco desse gosto amargo da DC do cinema, da DC no cinema, e eu tenho medo de que ele seja muito dessa forma, eu espero que não, eu espero que o que nós vimos ali no trailer, eu espero que seja usado em momentos do filme específicos que sirvam à história. Espero que seja dessa forma, não tenho como julgar, óbvio, mas eu gostei do trailer, eu gostei do que vi, eu acho que o Jason Momoa, ele está se esforçando bastante, porque ele é um ator ruim, em Liga da Justiça, ficou provado isso, ele não teve muito tempo, tudo bem, não conseguiram trabalhar muito bem o personagem, eu acho que foi um erro, porque, por exemplo, a Marvel sabia que ia fazer um filme do Pantera Negra, então eles colocaram o Pantera Negra em Guerra Civil, e deram, eles conseguiram, de alguma forma, incluir um plot ali, onde o Pantera Negra pudesse ter um certo desenvolvimento para deixar as pessoas curiosas para o filme dele, isso foi uma coisa que a DC, isso foi uma coisa que a Warner não conseguiu fazer com o Aquaman, no filme da Liga da Justiça. Se bem que ele é aquele filme da Liga da Justiça, não dá nem para a gente falar, porque a Warner não conseguiu fazer muita coisa ali. E é até estranho que um cara, como o Jason Momoa, que parece ser um cara extremamente carismático, é estranho que ele não consiga se destacar assim, que ele não consiga, sabe, ter um carisma no filme, ele parece ser um cara muito carismático na vida real, mas ele não consegue levar isso para os filmes. E nesse trailer me parece que ele não tem um bom timing para o humor, me parece que ele fala, quando ele fala certas frases de efeito, algumas combinam e outras não, algumas saem bem, algumas ficam meio forçadas, e eu não gosto dessa coisa, ele está sempre gritando, ele está sempre, bad ass, yeah, my man, uhuuu, e pulando, e não precisa disso, cara, parece que o Jason Momoa só sabe fazer isso, e aí os diretores aproveitam e colocam ele para ficar fazendo isso, ah, já que você não está, sei lá, não está atuando direito, vamos botar para você para gritar e falar, bad ass, porque assim você funciona. E para mim fica um pouco chato, fica um pouco vazio, fica um pouco superficial, que os personagens do Jason Momoa sempre tem o que ser assim, e que o Aquaman dele seja esse cara que, é engraçado porque até teve uma época no podcast que a gente estava fazendo, que a gente fez aqui, muito tempo atrás, acho que foi expectativas para o filme da Liga da Justiça, em que nós comentamos sobre isso, que um medo nosso era que chegasse o Aquaman, e ele foi só esse cara que sabe gritar, que fala, you who, badass, my man, e é lamentável que realmente foi isso, e nesse trailer ele faz isso várias vezes, eu espero que, espero que não, espero que também que seja uma coisa que está aqui no trailer, para chamar a atenção de quem gosta disso, eu acho uma besteira, mas tem gente que gosta, então espero que essas cenas do Jason Momoa sendo o Jason Momoa, eu espero que sejam só para chamar a atenção realmente de alguns fãs que gostam disso, mas que no filme, eles sejam mais comedidos em relação a isso, e o cara não fique fazendo isso toda hora porque é chato. Então eu diria que eu estou muito mais empolgado para o filme do Shazam, eu estou com boas expectativas para o filme do Aquaman, mas eu estou muito mais empolgado para o filme do Shazam realmente, mas de qualquer forma, eu acho que de uma forma geral, eu estou bem feliz com o que a DC parece que está, o caminho que a DC parece que vai estar seguindo agora no cinema. Não só pelo trailer da Aquaman e do Shazam, mas por tudo que a gente viu, por tudo que a gente tem visto a Pat Jenks falar sobre o filme da Mulher Maravilha e tudo mais, a gente vê que realmente agora, parece que os filmes da DC estão tendo um entendimento maior, parece que eles estão se conectando de uma forma maior, não nessa relação de universo compartilhado, de que um personagem necessariamente tem que aparecer no filme do fulano e tal, eu acho que eles vão realmente fazer as coisas de forma um pouco mais isolada, se passa no mesmo universo, mas eu acho que as coisas vão ser tratadas de uma forma um pouco mais isolada, mas eu digo uma conexão de você perceber que os filmes estão de uma forma mais homogênea, eu acho que não vai ter muito uma diferença de tom absurda de um filme para o outro. Bom, e é isso, a gente vai falar muito mais sobre esses trailers ainda, a gente ainda vai falar sobre tudo que rolou na Comic Con, o nosso podcast que a gente vai gravar, eu, o João, o Miguel e o Renan, provavelmente a gente vai gravar amanhã e deve entrar no ar aqui na quarta-feira, esse podcast especial sobre a Comic Con, então a gente vai debater muito mais, vamos ter muito mais coisas a falar, porque vão ser quatro pessoas conversando. Mas por enquanto é isso que eu tenho a dizer, a minha opinião sobre o que a DC apresentou na San Diego Comic Con com Shazam e Aquaman. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar aqui no gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito, acesse nosso site oviso.com.br, nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e me sigam também no meu Instagram, que é esse que está aparecendo aqui, o Murilo.ol. Galera, eu vejo vocês numa próxima, muito obrigado por tudo e valeu!